Gente, olha isso. Um morador de São Paulo acumulou um prejuízo de R$ 143 mil em operações bancárias feitas por criminosos. Ele usava o aparelho dentro de um táxi quando foi vítima de um furto. Com o aparelho destravado, os criminosos fizeram uma devassa em todas as contas pessoais dele. E o desespero maior, segundo ele, é que parte dos recursos foi movimentada quando as empresas responsáveis pelos serviços já haviam sido notificadas do roubo. Gente, eu crio conteúdo aqui nesse canal pra te deixar motivado a fazer o seu dinheiro render mais, curtir a vida numa boa. Porém, a gente precisa ficar esperto em relação a tudo aquilo que quer arrancar o nosso dinheirinho suado. Então eu trouxe algumas dicas de especialistas em tecnologia pra deixar os seus dados no celular mais seguros. Me acompanha aqui. Olá, Alessandra Vivar aqui trazendo sempre soluções para o seu bolso. E se você estiver chegando agora aqui no canal, já se inscreve aqui pra receber conteúdo toda semana aí no seu celular. Tá no metrô, tá no busão ou tá no carrão, acessa o conteúdo. E antes de sair, deixa aqui o seu joinha que eu fico mega feliz. Agora, o que não pode é ficar desligadão vendo conteúdo na rua e dar mole com o seu celular. Até porque é a hora que o seu celular tá desbloqueado e é a oportunidade pro bandido fazer a festa. E uma das alternativas utilizadas por aí, mas que eu acho que não é das mais acessíveis, é a adoção de um celular reservo somente pra utilizar, por exemplo, o Pix. Que é uma estratégia que tem ganhando força, inclusive, entre os moradores lá de São Paulo. Eu não acho prático ter dois aparelhos, porque se eu precisar fazer uma eventual transferência na rua, o aparelho tá em casa. Aí daí já, né, complicou tudo. Então, vamos pra algumas medidas de segurança que eu acho que seriam mais práticas e alguns especialistas também. Vamos lá. Primeiro, use o código e opção de bloqueio automático da tela. Escolha o menor tempo possível pra bloquear lá o seu telefone, né, ele entrar no bloqueio automático de tela e assim reduzir a chance de ser roubado com a tela desbloqueada, como aconteceu com o nosso amigo aí do início do vídeo. Alguns celulares, inclusive, oferecem a opção de bloqueio após 30 segundos sem utilização. Você pode ativar também a biometria ou reconhecimento facial em aplicativos. Procure lá nas configurações dos seus aplicativos a opção de entrar por meio de biometria e leitura facial. Telegram e WhatsApp já são exemplos que permitem essa ativação. Ainda que o seu celular seja roubado com a tela desbloqueada, o que acontece? Essa medida dificulta o acesso às informações. A autenticação de dois fatores. Quando os roubos por Pix começaram a ganhar repercussão, muito se falou sobre essa autenticação em duas etapas. Eu utilizo sempre, gente. Essa medida, de fato, é muito importante, só que você tem que observar algumas coisas para que ela seja efetiva. É importante, se possível, não utilizar essa verificação via mensagem ou via um e-mail que esteja logado no seu celular. O caminho ideal para configurar a autenticação em dois fatores é por um e-mail que seja acessado por meio de um outro dispositivo, como, por exemplo, um computador que fique em casa ou que esteja, pelo menos, protegido por algum aplicativo no celular, que aí vai conferir o quê? Uma camada maior de proteção. A outra alternativa é usar soluções específicas para validar a autenticação em duas etapas, como o Google Authenticator e o Microsoft Authenticator. Camilinha, bota aqui os links aqui para a galera saber. Os links não, os ícones para a galera identificar na hora de baixar. O que são esses mecanismos? Eles conferem maior segurança, ou seja, quando você for acessar um aplicativo de um banco, de uma corretora, além da senha que ele te solicita, ele vai solicitar um código gerado nesses aplicativos, tanto no Google Authenticator como no Microsoft Authenticator. É show, eu uso e você se sente realmente mais seguro, tá? Senhas alfanuméricas. Você precisa usar uma senha forte, preferencialmente alfanumérica, que aí tem números e letras, tá? Outra coisa, não salve informações importantes como senhas no aparelho. Evite manter qualquer tipo de senha em prints, fotos e blocos de notas, assim como fotos de seus documentos. Uma boa dica é digitar a palavra senha, acesso, na busca de mensagens e ver se você já mandou a sua para alguém. Às vezes é a sua senha para entrar, inclusive, em uma loja online, mas é a mesma que você usa para contar com outras coisas, para contas importantes, por exemplo. E os criminosos, gente, eles sabem exatamente como isso tudo funciona, tá? E aí, dentro dessa lógica, dá para utilizar ainda outros gerenciadores de senha mais específicos, como o 1Password, que é para guardar todas as senhas que a gente tem. Pode se colocar ali para que não precise lembrar de todas ao mesmo tempo. Ou seja, você vai ter um lugar com uma única senha e todas as suas senhas vão estar ali. E aí você não precisa anotar no seu aplicativo que está desprotegido e a galera já sabe disso e já vai lá e procura a senha e acha tudo. Outros aplicativos de segurança, além da verificação em duas etapas disponível nos próprios aplicativos, como o WhatsApp, também tem soluções específicas de segurança, como o AppLock e suas variações, que podem ser baixadas também dentro do próprio celular. Qual é a função? Eles têm a função de adicionar uma camada extra de segurança para que os usuários acessem os aplicativos e possam ser configurados para proteger com a exigência de senhas adicionais. Principalmente espaços onde há informações sensíveis dentro dos aparelhos, como inclusive os e-mails. Tudo que for relativo a uma dupla autenticação, por um lado, é óbvio, fica mais chato, porque você tem que digitar duas ou três senhas diferentes para ter acesso a um aplicativo seu. Gente, mas por outro lado, fica muito mais seguro e é o que a gente quer aqui nesse momento. E-chip. É uma outra sugestão é ter o e-chip, que é um chip virtual configurado pela própria operadora. Muitas vezes, quando o celular é furtado, os criminosos tiram o chip e põem em outro celular desbloqueado. Aí, a partir daí, eles passam a receber SMS e tudo mais de recuperação de senhas do celular principal. Com o e-chip, não há essa possibilidade, o que evita que as contas de banco sejam invadidas por meio da inserção do chip em dispositivos desbloqueados. Você tem que fazer também o seguinte, revisar e configurar o limite do seu Pixie. A Federação Brasileira de Bancos alerta que, desde abril do ano passado, o usuário pode controlar seu limite no sistema de pagamento instantâneo, permitindo que ele reduza ou aumente o valor disponível para realizar transações e pagamentos. Agora, o que fazer se você for bloqueado? Bloqueie a linha. Antes de ligar no banco, realizar um boletim de ocorrência ou qualquer outra ação. Liga na operadora e bloqueie a sua linha. É isso que vai impedir que o criminoso faça qualquer tipo de ligação ou receba SMS. Anota lá o número do protocolo, que confirma o pedido de bloqueio. E, nesse último caso, podem ser solicitadas informações como dados pessoais e o e-mail, que é a sigla utilizada para International Mobile Equipment Identity. Uau! Trata-se de um registro de identificação próprio de cada aparelho, uma espécie de número de identidade do seu dispositivo, que possibilita o procedimento de bloqueio e que seja feito, inclusive, de forma mais ágil. É possível que você não tenha o e-mail do aparelho registrado. Aí você pode obter discão no comando. Asterisco, jogo da velha, 06 jogo da velha no telefone. O número é informado logo em seguida. Em caso de celulares com dois chips, inclusive, pode até ser mais de um. A recomendação é anotar em um lugar também seguro que possa ser acessado caso o seu celular seja roubado. Segunda coisa a fazer. Bloqueie as operações bancárias. Liga para o seu banco e solicita o bloqueio de todas as operações por via móvel ou computador. Só esses dois passos já apresentam uma dificuldade enorme para os criminosos, que muitas vezes passam para o próximo aparelho. É bizarro isso, gente, mas enfim. Outra coisa. Apague os dados do celular. Ainda que o aparelho não tenha sido roubado com a tela desbloqueada, o primeiro passo é apagar os dados dele. Se o seu aparelho for Android, há quatro opções para fazer isso. Você usa a página do Google Encontre Meu Dispositivo Acesse o aplicativo Encontre Meu Dispositivo por outro aparelho. Procure a seção Minha Conta do Google e faça uma busca no Google por Encontre Meu Dispositivo. Agora, se o seu celular for um iPhone que usa o sistema iOS, use o site iCloud, que é acessível por qualquer navegador de internet ou então um aplicativo de busca. Caso tenha algum outro aparelho da Apple para apagar os dados e apagar tudo, gente. Apagar tudo. O que dificulta essa ação desses criminosos? E você deve pedir ao banco para ressarcir valores se criminosos acessarem a minha conta? O IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, entende que é falha no serviço dos bancos e instituições financeiras possuírem brechas na segurança que permitam que golpistas e fraudadores cometam diversos atos prejudiciais aos consumidores. Então, o que o Instituto indica? Indica que é possível registrar uma reclamação na ouvidoria do banco. Então, se você não conseguir solucionar o problema, a próxima opção é buscar o PROCON da sua cidade para que o órgão medie a recuperação dos valores perdidos. Além disso, há a opção de registro de reclamação lá no Banco Central. E se a instituição financeira criou obstáculos para o cancelamento de transações ou passou a cobrar de você valores decorrentes de cartão de crédito ou empréstimo fraudulento após a sua comunicação com a empresa, o IDEC aponta, sim, que a melhor opção pode ser o ingresso na justiça. Agora, uma sugestão é ficar esperto e não bitolado achando que vai acontecer alguma coisa. Sai de casa aí com a sua fé e oração, fica ligado em tudo e sabendo que vai dar tudo certo. Excelente dia para você. Compartilhe esse vídeo. Beijos e a gente se vê lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho